Reacendeu-se a polémica sobre a nacionalidade de Cristóvão Colombo. Alguns historiadores garantem que o descobridor das Américas é mesmo português. E durante o fim de semana, na Vila Alentejana de Cuba, até foi inaugurada uma nova estátua. Desvenda-se o mistério ou revela-se uma nova polémica. Será Cristóvão Colombo, ou melhor, Cristóvão Colom, alentejano e português? Ele é muito velho e sou muito mais. Não sei se ele deixou aqui ou se não. E o meu amigo, o que é que diz? Cristóvão Colombo é aqui de Cuba? Olha, eu não o vi nascer, mas acho, dizem que ele quer daqui, é porque há 500 e tal anos, e de maneira, eu estou convencido que é daqui. Já há uns tempos a esta parte, já ouvimos falar que é daqui, porque historiadores o dizem. E eu penso que sim, porque não. Eu li muito sobre ele, muito, e o meu marido também gosta muito de ler, temos lido muito sobre ele. E acho que sim. Agora nós não sabemos, porque são coisas já muito velhas, muito velhas, muito velhas, e não podemos dizer. E acho que sim que ele quer daqui. Não vi, por isso não posso, mas acredito naquilo que as pessoas dizem. A única prova que há é ele passar por a terra do Fidel Castro e dar lá o nome de Cuba. És a razão porque eu acredito até que, na realidade, ele é cubano. Cá de Cuba. É cubano-se cá de Cuba. A Cá de Cuba está aí, com certeza que é daqui. Então eles o puderam cá, é porque ele pertence cá de Cuba. Acredito que é verdade mesmo. Os livros assim o dizem. Alguns livros, e cada vez mais, Manuel de Silva Rosa dedicou 15 anos da sua vida académica a estudar Cristóvão Colom. O meu livro prova que o Colom de uma vez é completamente uma história errada e que Colom era um português nobre e que estava a trabalhar para Dom João II em Castela para enganar os espanhóis para longe da verdadeira Índia. Colom nasceu, teve que nascer em algum lado, e Cuba é tanto provavelmente como na Madeira ou como em Lisboa. Mas é na Cuba portuguesa que se celebra os 514 anos do descobrimento de Cuba, a ilha do Caribe. Mas Cristóvão Colom, tampouco parece decidido a deixar uma pista. Será que ele próprio procura a sua identidade?